Este grave acidente aconteceu na PR-281 entre os municípios de São João e São Jorge do Oeste, por volta de 19 horas de sexta-feira. A saída de pista, seguida de capotamento, vitimou o motorista do caminhão Ford. O local do acidente já é conhecido pelos vários registros de acidentes. Segundo informações, o caminhão que estava carregado com vísceras de animais abatidos seguia sentido a São João, sendo que ao chegar na curva da linha Taquaruçu, ainda em São Jorge do Oeste, o motorista, que estava sozinho no veículo, perdeu o controle da direção, saiu da pista e o caminhão capotou. A Defesa Civil de São Jorge do Oeste foi acionada e realizou o primeiro atendimento. O SAMU de Chopinzinho também foi acionado e constatou o óbito. A Polícia Rodoviária Estadual e também o Instituto Médico Legal foram solicitados. O condutor do caminhão foi identificado como Salésio Schmitz, de 74 anos. Morador de Enéas Marques.